Outro dia eu assisti um jornal, não sei qual canal de televisão, mostravam uma mulher lá no Japão, que foi pra lá, e aí o pessoal que levou ela, dava emprego, não deu mais o emprego pra ela, aí a coitada dessa mulher tava lá desempregada, e sem ter isso, sem ter aquilo, quando eu vi meus olhos tava cheio d'água. Eu tava com dó da coitada, que eu nem conheço a coitada. A gente fica com dó. Agora, uma mulher estrangeira, sozinha, abandonada, sem ter sossego, a filha cruelmente atormentada por um demônio, ela não fez uma oraçãozinha, não, ela gritou, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. E o que Jesus fez? Ele não respondeu a palavra, e nem fé deu ao que ela tinha dito. 93,8% dos católicos, nesse momento, desiste da sua caminhada. 93% dos católicos, nessa hora, mudam de religião. Eu rezei, eu fiz novena, eu fiz isso, eu fui na igreja, e Deus não me atendeu. Fiz promessa pra Nossa Senhora, e Deus, eu tinha um problema sério, e Deus não me atendeu. Eu não vou mais lá, o padre não atendeu eu. Eu não vou mais lá, porque aquele carismático lá fala, fala, mas na hora, eu queria, eu precisava dele. Eu estava com tanto... Não atendeu eu. Nem olhou pro meu lado, fez de conta que não viu eu. Eu não vou mais lá,